Reabilitação Depois que eu tive consciência da proporção do meu acidente, a gente fica muito sensibilizado, muito fragilizado, né? Já subi a escada, desci a escada, só me acostumar com a prótese. Tu gosta de ficar mais com o aparelho ou sem o aparelho? Com o aparelho. Por que, filha? Porque eu acho que eu sou mais melhor. Reabilitar vem de recuperar a perda, melhorar ou manter uma funcionalidade do corpo. Isso vale tanto para uma pessoa com deficiência como para quem sofreu uma alteração física ou funcional a partir de uma lesão ou uma doença. No TVR Repórter, o diagnóstico, os tratamentos, o uso de tecnologias assistivas, novas técnicas e a atenção continuada. Como está estruturada e o que busca a reabilitação desenvolvida no Rio Grande do Sul. Reabilitar no estado físico, psíquico e social, o que a gente quer é integrar essa pessoa à sociedade novamente. No caminho da Stephanie, cada movimento tem um grande propósito. Meu sonho é caminhar, só isso. A jovem de 18 anos, craque na matemática, está no oitavo ano do fundamental. A paralisia cerebral diagnosticada aos dois anos e meio de idade atinge principalmente a parte motora. Ela tem todo o controle, mas os médicos, o que me dizem, que ela não tem a parte que comanda os pés para caminhar, que nem nós temos. Há três anos, a família entrou na justiça e conseguiu uma cirurgia para colocar pinos de titânio. Saiu 56 mil os pinos para colocar dentro dos pés dela. O Suzy não cobria nem a Unimed não cobria a cirurgia dela, porque era muito caro. Já são 16 anos de muito vai e vem da dona Vera com a Stephanie, que segue firme na busca do sonho. Físio, hidro e ainda fono, psico, TO e muito trabalho em casa. 100% da ajuda do familiar a gente precisa também, que eles deem continuidade, porque é isso que vai dar mais funcionalidade ainda para o paciente. Os serviços de reabilitação acontecem lá no município onde ela mora, no limite de Triunfo e Montenegro, e também na ACD em Porto Alegre. Às quatro horas da manhã eu acordo para vir para cá. E aí vocês vêm de ônibus? Vemos de ônibus. E tem que esperar até meio dia para voltar para casa? Tem que. E é assim para muita gente. Só para a ACD são encaminhados a reabilitação física pacientes de 40 municípios. O mesmo vale para a reabilitação auditiva, visual e intelectual em outros centros. Quem regula o atendimento são as 19 coordenadorias regionais e a Secretaria de Saúde do Estado, em 84 serviços credenciados no Ministério da Saúde. E a gente estabelece alguns critérios de prioridade, né, que não levam só em conta a data que o paciente se inscreveu lá no seu município. Por exemplo, na reabilitação física, o tempo que isso aconteceu é importante, né, o quanto antes essa paciente ser priorizada, em detrimento de um que quer apenas a reposição de um dispositivo que ele ganhou. Outra dificuldade é que os valores da tabela do Ministério da Saúde não têm previsão de reajuste. Na ACD, onde os atendimentos são individuais, os R$ 21,69 pagos pelo SUS cobrem 30% do custo. E nem todos os atendimentos definidos para a reabilitação do paciente estão cobertos. A gente tem um contrato com o Sistema Único de Saúde de 3 mil atendimentos de alta complexidade. E nós fazemos 7 mil. Então, dessa diferença é que a gente vai buscar outras fontes de recursos para poder subsidiar esses outros 4 mil atendimentos. No Cerepal, outro serviço referenciado para a capital e a região metropolitana, os atendimentos são em grupo. Mas a tabela do SUS também não cobre todo o custo. Adulto, a gente tem em torno de 8 mil atendimentos no setor da medicina física e na reabilitação infantil em torno de 1.200 atendimentos mensais. O SUS cobre 70% e o restante a gente busca através de parcerias, de eventos, buscando parceiros foras privados e outros convênios e também editais que são lançados. Distância e também tempo. Entre as áreas de reabilitação cobertas pelo SUS, a auditiva é a que tem a maior fila de espera. Só na Coordenadoria de Saúde da região metropolitana de Porto Alegre, que é referência para quase a metade da população gaúcha, 1.960 pacientes adultos e 160 pediátricos aguardam por atendimento. O GHC é um dos serviços de alta complexidade de referência. Para as crianças, o atendimento é prioritário e deve acontecer logo que identificado o problema. Muitas vezes no teste da orelhinha, como foi o caso da Thailene no nascimento dela há 5 anos. Mas para pacientes adultos, a média de espera pode ultrapassar 1 ano. Seu Álvaro demorou 3 para receber o aparelho auditivo. Vamos aprender a tirar e colocar o aparelho então agora? Então vamos, vamos, vamos. Vamos? Segura aqui e vai levando assim, vou lhe ajudar. Conseguiu? Consegui. As crianças, como a gente recebe de todo o estado, quando elas completam 3 anos, a gente consegue devolver para o município. Mas os adultos não. Os adultos permanecem aqui. E aí, além da fila externa que existe para os adultos, para eles conseguirem chegar na unidade de reabilitação, no início eles conseguem adquirir o aparelho, mas para os posteriores atendimentos é moroso. O Ministério da Saúde não credenciou novos serviços pelo SUS em 2017. O estado depende desta ampliação de oferta, tanto para habilitar serviços existentes, como para 5 novos centros, já nos moldes da portaria de 2012 que regulamenta a reabilitação no país. Eles vão atender nas quatro áreas de deficiência, em Osório, Novo Hamburgo, São Borja, Alegrete e Encantado. São serviços que estão em processo de iniciar as operações, começar a atender os pacientes, ou equipar, estão na fase de equipar, compra de equipamentos, que também é com verba pública. Então nós temos esses 84 serviços e mais 25 serviços aguardando a habilitação, em ordem de prioridade levantadas pela equipe. O paciente do SUS é avaliado no serviço credenciado, para a definição do plano de reabilitação. Depois dessa triagem médica, é feita uma triagem com a equipe, onde vai ser estabelecido os atendimentos que serão feitos. O público hoje é tanto de pessoas com deficiência, que em geral tem um tratamento continuado, como de pessoas que passam a precisar da reabilitação. Qualquer um está sujeito com a violência que anda hoje em dia, né? Mas eu agradeço hoje a Deus por eu estar nesta situação, porque pelo menos eu não estou morta e não estou tetraplégica, como o médico disse que eu podia ter ficado. A mulher de 49 anos, que vamos chamar de Aline, é um exemplo cada vez mais comum de paciente. Uma vítima da violência. Ela teve uma lesão medular depois de um tiro que entrou pelo pescoço, perturou os pulmões e atingiu uma vértebra e uma costela. Como ela teve essa parte respiratória dela comprometida, né? E passou um tempo na ventilação mecânica, isso na verdade faz com que diminua também a capacidade dela pulmonar. Então ela tem que fazer a parte respiratória, teve que fazer também reforço muscular, né? Principalmente membros inferiores, porque teve a enervação dela também comprometida. Colocar o próprio tênis e sair andando são vitórias pessoais. Mas fica a experiência de vida para quem nunca tinha pensado em depender de uma cadeira de rodas. Não tem a rampinha para subir, né? Para entrar em certos locais ou nas próprias calçadas. E o povo não está nem aí. As pessoas, às vezes, passam, veem a dificuldade e não estão ajudando, né? É bem complicado. Tenho a minha vida, moro sozinha e tal. De uma hora para a outra, eu dependo de tudo das outras pessoas. A Giovana sofreu um acidente, foi de bicicleta. Teve fraturas graves na tíbia e na fíbula. Fez cirurgia e colocou duas placas e 21 pinos na perna. Usou uma bota de imobilização e ficou mais de um mês sem colocar o pé no chão, só na cadeira de rodas. Fazia fisioterapia de solo desde o princípio, mas sentiu toda a diferença quando o tratamento passou para a água, na hidroterapia. Quando eu cheguei aqui, eu fiz esse movimento, né? Para ver como que estava cada pé. Então, aqui eu não tinha quase nada de movimento. No final da sessão, a gente fez essa comparação. E ali eu fiquei impressionada com a diferença que eu tive, assim, na primeira sessão. Claro, eu sinto muita dor ainda, mas eu sei que a reabilitação foi muito rápida, frente à proporção do que eu tive no meu acidente. O calor da água, ele já promove um bem-estar psicológico e físico também, porque ele inibe a ação da dor. Então, os movimentos ficam facilitados por essa estimulação que a pessoa consegue exercer os movimentos. Na água, qualquer um vira atleta olímpico, né? Porque tu consegue fazer giros, rotações, que em terra seriam impossíveis. A piscina do Centro de Reabilitação da PUC é completamente adaptada. Tem elevador para o acesso de tetraplégicos ou paraplégicos mais pesados, escada ampla e barras em grande parte do percurso. O centro, como um todo, oferece uma série de serviços, com profissionais e também aliando a pesquisa e a prática da universidade. Aqui é particular e convênios que a gente atende. No hospital, nós temos o ambulatório do SUS e nós temos o ambulatório multidisciplinar de atendimento à criança. Nós temos um serviço integrado com o ensino. Os alunos, eles fazem parte dessa equipe. Eles estão juntos nesse serviço de fisioterapia. A Camille tem hoje 10 anos. Ela foi atendida quando tinha 3 na emergência do hospital da PUC. Era um quadro agudo de meningite e foi preciso amputar uma das pernas. Com o apoio de uma empresa privada de próteses que oferece reabilitação, a menina reaprendeu a andar com a perninha mecânica. Hoje, ela também usa uma órtese na outra perna. Ela ficou bastante debilitada na outra perna, entendeu? Uma ela amputou, a outra. Ela perdeu panturrilhos, dedinho. Chegou um tempo ali que eles tiveram uma opção por amputar a outra perna dela também, que eles queriam amputar a outra perna. A gente não concordou, os médicos lá de onde é que faz a prótese dela, também não acharam bom isso daí. A família de São Leopoldo não tem convênio ou condições para pagar o atendimento particular. Hoje, a hidroterapia e também a troca periódica da prótese e da órtese, eles têm buscado na justiça. Até pela demora do SUS, né? A gente opinou por isso daí, por via judicial, né? Independente das atividades diárias, em casa e na escola, um peixinho na piscina. A Camille só foi um pouco tímida com a câmera. Feliz? O paciente se compromete tanto, é muito responsável com sua reabilitação, a família abraça junto e aí o processo de reabilitação, ele se torna mais fácil e muitas vezes ele vai além do que a gente imagina. Dia de atendimento na reabilitação auditiva do Grupo Hospitalar Conceição. A Thailene chegou na hora marcada, não só hoje, mas também no momento certo de identificar o problema. Ela fez o teste da Uralhinha com 15 tias. Daí lá, onde a gente morava antigamente, em Osório, eles falaram que ela era deficiente total. Todo bebê que nasce em uma maternidade no Brasil tem direito ao teste da orelhinha. É assim desde 2010. Um exame essencial para evitar casos de perda total da audição e também atrasos no desenvolvimento da linguagem. Muitas perdas auditivas não têm causa específica, né? Tem causas desconhecidas e que os pais ou as pessoas que convivem com essa criança vão perceber quando essa criança tem dois, três anos, quando ela teria que estar falando. Na avaliação, ficou diagnosticado que a Thailene tinha uma perda unilateral. Com o tempo, ela também passou a ouvir menos no outro ouvido. Agora, usa dois aparelhos. A Thailene está com cinco anos e pelo SUS, ela tem direito de receber este dispositivo, chamado de FM. Ela e todo estudante até os 17 anos. A professora vai ficar, então, com o transmissor e nós vamos colocar no aparelhinho da Thailene um receptor. E aí tudo o que a professora falar vai diretamente para o aparelhinho da Thailene, sem interferência do ruído ambiental. Agora que vai começar no primeiro ano, a ajuda vai ser importante na alfabetização. Banana, bacana. Terça-feira, sexta-feira, ela não consegue, se ela tiver sem aparelho, ela não entende o que foi dito. Estou aprendendo mais que letrinha. É mesmo? E o que tu acha desse radinho novo que tu vai levar, assim, que a prof vai poder caminhar um pouco mais longe de ti para falar, assim? Não sei, não sei. E elas fizeram o teste. Tomate, cabelo, bolado. De costas ou com o som abafado pela cabine. A menina ouviu tudo. A gente que vê isso frequentemente, já se emociona, imagina o pai, a mãe. É porque, infelizmente, ainda existe muita discriminação, assim, sabe? Coleguinha, às vezes, que ela conversa e não escuta, não tem paciência de falar e repetir de novo. Acontece, sempre, sempre acontece. E assim, a gente vai ficar mais fácil, né? Inclusão. Na prática, é um jogo de videogame. A paciente empunha a raquete e joga contra o computador ou com os profissionais, uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. Mas, na reabilitação virtual, oferecida gratuitamente na ACD, a partir de recursos federais, os pacientes têm uma terapia bem completa. Equilíbrio é um objetivo que a gente alcança com bastante facilidade e frequência. Aumento de transferência de peso, agilidade, motivação para fazer, para vir, para fazer a terapia. E a motivação é um componente para o pertencimento, para a inclusão social. Fica muito difícil delas jogarem, por exemplo, futebol com outras crianças, fora dessa realidade virtual, né? Até porque correm mais risco de quedas, enfim, as famílias, às vezes, ficam com medo. E aqui não, aqui elas podem. E é aquela questão de que, poxa, eu estou jogando um jogo que os meus primos jogam. É que encarar a nova situação de vida é um passo determinante para o sucesso da reabilitação. Muitas vezes a gente precisa deixar muito claro para o paciente até onde ele pode ir, né? Para o paciente ou para o familiar, né? Tem casos em que a gente sabe que são limitações, que a gente vai precisar de uma tecnologia assistiva, vai precisar de uma boa cadeira de rodas, vai precisar de uma órtese, de uma prótese. E a cada dia, as tecnologias assistivas estão mais modernas. Esta aqui é uma oficina que tem linha de produção. Eles fazem, em média, por mês, 60 próteses, que são equipamentos que substituem um membro amputado. E até 230 órteses, que são dispositivos que auxiliam na recuperação de um membro afetado. Mas aqui, cada produto é único, feito exclusivamente para o paciente. Depende do caso clínico, do peso, da idade do paciente e até onde vai a mobilidade dele. O paciente de mais idade requer um material com mais segurança. Em um paciente mais novo, a gente requer um produto com um grau de atividade maior. O do SUS é um sistema mais padrão, um sistema mais simples, com um valor menor. Mas no mercado, hoje em dia, existem joelhos de todos os tipos. Para pacientes que querem entrar na água, para pacientes que querem correr, para pacientes que querem um conforto maior. Então, aí não há limites. Junto com a oferta de terapias para o público privado, a oficina tem sido uma fonte de renda extra para cobrir os gastos da ACD. Aqueles produtos que o Ministério da Saúde e o SUS fornecem, a gente vai estar fornecendo, que está inserido na tabela. Mas as pessoas que queiram buscar, comprar uma cadeira de rodas, colocar uma prótese, elas podem estar buscando de forma particular também na oficina. O seu Antônio enfrenta a caminhada de mais de 200 metros entre a parada do ônibus e a fisioterapia no Cerebal, de muletas. Esta vai ser a quarta vez que vai experimentar a primeira prótese. Quem sentiu mais, quando souberam que eu tinha que perder a perna, eram meus parentes. Eu não me abalei. É o que eu digo. Perdi a perna, mas eu estou junto com eles, né? O seu Luiz teve que amputar a perna pelo mesmo motivo, uma trombose. Ele está usando a prótese há seis meses e está fazendo um molde para um novo encaixe. O meu corpo ficou muito curto. Para não aumentar isso aqui ficou difícil. Temos condições para parar em pé e dar uns passinhos, acompanhar da bengala, com apoio da bengala. Lugares mesmo acidentados, assim, que é muito difícil. O cotro, o membro residual do paciente, vai alterar. Ele, devido à pressão da prótese, vai acabar atrofiando. E esse encaixe vai acabar ficando folgado. E aí está na hora de fazer um outro encaixe. Muitos pacientes, às vezes, acham que fiz uma prótese, o resto da vida eu vou usar mesmo. Não. Durante os três, quatro primeiros anos, muda-se bastante a prótese. Já subi a escada, desci a escada, mas estou bem. Só me acostumar com a prótese. Aprendendo é os primeiros passos. Outro exemplo de adaptação facilitada pela tecnologia é a adequação postural computadorizada. O Cerepal conseguiu recursos para a compra do equipamento, que permite modelar com mais precisão a espuma usada sobre a cadeira de rodas. A adequação postural manual é muito boa para aqueles pacientes que são jovens ou que não têm tanta deformidade já instalada. Já a adequação postural computadorizada é mais fidedigna. Então, a gente indica para pacientes que já têm uma deformidade maior ou que necessitam de maior conforto para poder prevenir essas ações ósseas musculares. Com um sistema de almofadas de ar, os profissionais vão modelando a forma. Depois, um scanner passa o molde para o computador, que é enviado para impressão em 3D. O produto final fica assim, com uma precisão muito maior para o alinhamento biomecânico do paciente. A utilização de uma adequação computadorizada vai trazer benefícios enormes para a saúde. Questão fisiológica, questão anatômica e até mesmo mais funcionalidade. As pessoas estando mais relaxadas durante o uso da cadeira, elas têm mais possibilidades de atuar como uma questão funcional mesmo da adequação. Qualidade de vida. A Vanessa está buscando a dela de volta. Sentou devagarinho. Tá. Agora tu faz como se fosse deitar sem a mão. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais, 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 mais. Deixa dar o medo. Isso aí. Há sete meses, a professora de 30 anos teve uma trombose cerebral, atribuída ao uso do anticoncepcional. Ficou em coma durante um mês. E depois, mais dois no hospital. O que disseram a ela do futuro? Que eu fiz uma lesão cerebral e que eu podia ficar numa cadeira de roda, né? Pra sempre. Foi quando ela conheceu o método Cordata, uma linha da fisioterapia desenvolvida por duas pesquisadoras gaúchas. Ao todo, são quase 20 anos aprimorando a técnica que trabalha na reativação neuromuscular. Mesmo com pessoas que não têm mais movimentos. Foram empregados exercícios em diferentes populações. Já pra uma população de idosos, pra uma população de lesados medulares, pra uma população de pacientes de Parkinson, por meio de pesquisas de mestrado e doutorado. Em parceria com as universidades da PUC e da URGS. E aí, por meio dessas pesquisas, existe a comprovação. Então, ele surge da clínica, mas ele tem a comprovação científica junto à universidades. Eu vim com uma pessoa segurando a minha cabeça. Foi bem difícil. E em quanto tempo tu conseguiste parar de pé de novo? Ah, eu acho que em questão de um mês eu já consegui ficar em pé. Este equipamento patenteado permite a suspensão e também a pendulação. Assim, o paciente consegue realizar mais repetições. São sessões que podem durar de uma até quatro horas. Os exercícios que foram escolhidos são exercícios bem complexos. Apesar de parecer simples, eles envolvem todo o sistema nervoso. Um fisioterapeuta treinado, ele consegue, então, escolher esses ângulos da repetição, o número de repetição, como associar os grupos musculares que funcionam com os que não funcionam. Então, a pessoa vai iniciando o movimento antes de apresentar a contração muscular. Esse movimento está acontecendo dentro do cérebro e da medula. E aí vem a resposta no músculo. Eu não mexi o pescoço, o corpo era tudo um tronco só. Eu não conseguia mexer. Nada, nada. O seu Antonino já chega na clínica dirigindo o próprio carro adaptado. Com ajuda, desce e pode caminhar com o andador até a cadeira de rodas. São cinco anos depois do grave acidente. O tratamento é particular e muitos pacientes têm buscado o pagamento ou o reembolso do convênio na justiça. Mil reais, dez mil reais, o custo bem mais elevado do que o tratamento convencional depende. Se a pessoa vem duas vezes na semana, três vezes na semana, quatro vezes, cinco vezes, três horas, quatro horas. Faz com que a pessoa se envolva porque a pessoa está vendo o resultado. Então, ela quer fazer mais. Então, também é um crescimento. Não existe milagre. É trabalho, é estudo, muito estudo. Os tipos de contração que a gente busca, toda a base científica do método está na literatura. Então, a gente reuniu e aplicou de uma maneira coerente. Igual como eu era, eu vou voltar a ficar, olha, todo mundo que sofre uma lesão não volta a ser como era porque é um trauma. A gente, quando passa por uma modificação assim na vida, a gente não volta a ser como era. Mas perto do que tu está, com grau de coma, sem possibilidade de voltar a caminhar, tu caminhar com uma bengala já é assim um super resultado. E não falta na fisioterapia? Não, não. Não, não. Não sou de ficar em casa dormindo, não. Eu sei o que é bom para mim, então é isso que eu busco. E não dá para desistir, né? Eu não desisti nunca. Diagnóstico não é destino. A afirmação é repetida pela família da Lara Chibica, apelido carinhoso dado pela avó desde o início da reabilitação. A rotina de várias terapias começou quando a menina tinha pouco mais de um ano. Só aí os médicos confirmaram que a Lara tem DMC, distrofia muscular congênita. Uma doença hereditária que apresenta uma fraqueza muscular generalizada e lentamente progressiva. Mas se a preocupação maior dos pais no começo era que a Lara caminhasse, hoje a reabilitação vital é a respiratória. Ela não tem força. Não tem força para tossir, para ter aquela tosse eficaz, mesmo que faça a higiene bronca, que não vá acumulando secreção nos pulmões. A gente sabe que o quadro deles, de quem tem essa patologia, ele evolui muito rápido com a pneumonia. Uma criança normal, da mesma idade, se cura um resfriado. Eles não. É, 24 horas evolui. É uma mancha no pulmão que aparece, é uma pneumonia. E mesmo com todos os cuidados, o inverno assustou. Ela internou super mal. O médico na emergência falou, Se ela não mostrar nenhum sinal de melhora, em 24 horas ela vai ser entubada, ela vai para a UTI. Aquilo me derrubou, porque eu pensei, meu Deus, vou perder minha filha. Esta foi mais uma batalha vencida pela Lara. A sala da casa é cheia de equipamentos. Resultado de campanhas como a vaquinha eletrônica, que mobiliza os amigos e muitos desconhecidos. Vitórias na justiça para ter acesso a dispositivos, como a máquina da tosse. E também o BIPAP, esse respirador mecânico usado na hora do sono. A Lara tem a visita da fonoaudióloga, a Cris, duas vezes por semana. E da fisioterapeuta, a Tanise, três vezes ao dia. Por que a gente hoje quer fazer tudo em casa? Uma pela imunidade deles, que é muito baixa. Eles não têm imunidade, né? Como se fosse um bebê. E outra para a hidroterapia. Por quê? Porque ela relaxa na água. As dores que ela... Ela sente dor. A fazer ali com a fisio, os exercícios, alongamentos. Ela chora de dor. Então na água ela vai relaxar com a hidroterapia. E ela vai conseguir trabalhar mais, porque ela vai ficar mais leve e vai ficar mais relaxada. O plano do Guilherme é cursar a faculdade de fisioterapia e também ajudar outras pessoas. Eles entraram em um grupo nacional de pais e pacientes de DMC. E se mobiliza pela aprovação de um projeto no Congresso Nacional que amplia o acesso pelo SUS a equipamentos e exames. Exames genéticos, exames de... até para identificar logo no início o diagnóstico, para fechar o diagnóstico. A gente está batalhando pela PL42, pela vida dos nossos filhos, né? Provavelmente já deu para notar aí que a Lara é cheia de viagem. Passa o tempo todo sorrindo e participando de tudo ao seu redor. Que falta de força aqui ela tem aqui, de esperteza. Ela é muito, muito, muito inteligente. Vocês estão fazendo a parte de vocês para que ela possa incomodar muito no mundo ainda. Com certeza. Bastante. Então a gente quer deixar ela mais independente possível, cadeirante ou não, né? Tchau. Tchau. Tchau.